Oi de galera bem-vindos ao mais um vídeo é pb games vou mostrar para vocês apresentar para vocês né a caçada em São Cristóvão hoje domingo 16 de fevereiro de 2020 é o seguinte é eu queria agradecer o apoio dos canais parceiros tá é o baú do mal como sempre o KS games como sempre tem um gordinho aí que eu não sei cara gordinho aí que não vale nem a pena falar dele vale sim rapaz é o Master Master games parceiro e muito mais gente entendeu que roga é o Rafael lá do Rio Grande do Sul o Neto do Almundo Neto em uma porção de gente depois eu vou fazer uma lista legal e vou passar para todos vocês os canais que dá uma força para o amigo aqui seguinte não esqueçam de dar o seu like tá se puder compartilhar o vídeo e se inscrever no canal tá bom para dar aquela força legal depois da caçada próximo vídeo vai ser a apresentação dos itens e adquiridos eu tenho item eu vou dizer para vocês peguei um Sega CD novinho novinho com preço achou de bola então eu tô esperando aí chegar o CD porque eu nem tenho CD né já testei com CD de música ele funcionou mas aí vou fazer o teste legal com vocês e vou apresentar os itens no próximo vídeo até meio da semana que vem eu vou voltar com eles tá bom após a vinheta vamos que vamos uma coisa que eu esqueci ó ó ó de novo eu esqueci ó 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 Tchau, tchau. O supermercado Paralhá Cadastro 3 Cadastro 3 Cadastro 3 Essa aqui de até ele está quase 30 Essa daqui é a mesma coisa? É 30 É isso É isso Gente DVD Vem PS3 Vem o preço É isso Já que não tem ninguém na barra É isso É isso É isso É isso É isso Esse dedinho aqui está quanto? Esse aqui em cima do tablet está quanto? 10 10 10 E esses outros aí? 10 também 10 10 Valeu O 6 6 minigames 150 E Errar tudo eu faço um E o Super Nintendo Completinho por 100 reais Acho que vale a pena né? Todo mundo oferecendo 100 reais E o homem não quer vender Ele ia vender ela né? É isso Ele falou de Super Nintendo 64 64 é verdade 64 É Legal na caixa Eu quero ver Menos que vou te afastar Porque pelo menos uma 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 Grande Estava no espaço baseado Esse jogo aí tá quanto aí? Oê? Esse aí tá quanto? 50 Não te botaram Só nos homossexões Entrando o balão aí Não sei Não sei Não tá Ficou Não faz Não faz É Não faz Ela mora no trabalho dos lugares. 50 reais e acho que eu vou chorar. O lugar não vai chorar. Deixa eu dar uma olhada direitinho. A tendência é até bonitinha, acho que é 70 reais pelo que eu entendi. Super, super. Foi dois. Foi três. Saúde. Olha o cara daqui. Mão de controle. O professor dando aula. Olha o professor dando aula aqui. O professor está dando aula ali. De Nintendo, os amigos daqui. Bom dia. Salve aí para todo mundo. Olha o professor. Essa é da minha netinha. Como sempre, muito bem. Isso aqui é pegadinha. É pegadinha. É pegadinha. É pegadinha. É pegadinha. O professor está pegadinha. É pegadinha. É pegadinha. Estão funcionando. Estão funcionando. E os garotos aqui. Aquele dela é tela. Comprou o que? Comprou o que? Vai ficar sem nenhum? Vai ficar sem nenhum ou comprou? Vai. 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 Davi? Como também? Vamos lá. Vamos lá. Vitarrinha linda. Está quanto o preço, Claudio? Quinto mil. Quinze reais, galera. Enquanto. Só de lugar, na parede ali do lado da televisão, uma de cada cada um deles, vai ficar linda. R$15,00, muito linda, é o Claudio, XL, não se esqueça de se inscrever no canal dele, é isso. Tá filmando? Calma aí, senta a barriga, meu amigo, tá filmando mesmo? Tá filmando, tá filmando. Ah, meu amigo aqui trouxe um Atarizinho, um presente aqui pro meu amigo, ninguém conhece ele, né? Ninguém me conhece ele, Claudio. Nosso YouTube sem canal, como diz o Claudio. Nosso amigo aqui também YouTube sem canal, isso aqui é com canal. José Gomes 45. Você tá com o canal, José? Mil inscritos, cara. José Gomes 45. Só bota a filmagem da família dele. A filhinha dele então é que ele é apaixonado. Família toda já bateu mil inscritos lá. A filha zera os jovens lá e ele não. E ele ganha fama. Valeu, gente. É isso. É isso. É isso. É isso. Obrigado.